As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte, internauta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao tapete vermelho que nós estendemos para você sobre os caminhos da aposentadoria. Você já pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Eu estou aqui na companhia do professor Tiago Albuquerque, que já está pronto para responder a mais de 100 mensagens que chegaram ao longo da semana de todo o Brasil. A primeira pergunta é da Antônia em Acopiara, professor Tiago. Ela diz, sou viúva e tenho um filho de 7 anos que recebe a pensão por morte do pai. Nós não éramos casados, vivíamos apenas juntos e quero saber se quando meu filho ficar maior de idade eu posso receber a pensão no lugar dele. É possível, professor Tiago? Dona Antônia, fique tranquila que a senhora pode fazer um pedido de revisão para incluir a senhora como dependente da pensão por morte. Aí, quando seu filho se tornar um maior de 21 anos e não tiver qualquer invalidez, essa cota da pensão por morte deve ser revertida para a senhora, porque a morte dele ocorreu antes da reforma da Previdência. Professor Tiago, a Francisca Aragão em Granja diz, uma pessoa que recebe um salário mínimo tem direito ao Bolsa Família? São quatro pessoas na mesma família. E outra pergunta, como concursada posso atrapalhar meu marido se ele pedir aposentadoria como agricultor? Dona Francisca, o programa do Cade Único, ele admite pessoas que têm um renda de até três salários mínimos, então seria possível sim. Quanto ao impedimento da senhora ser concursada e seu marido ser agricultor, não existe na lei. A lei diz que eu posso desenvolver atividade rural em economia familiar ou de forma individual. Agora, às vezes gera sim algum tipo de preconceito, de resistência, de hesitação em reconhecer que naquela família onde há uma renda formal do trabalho urbano, também ainda há pessoas que exerçam atividade rural, mas não há qualquer impedimento não. Então, dona Francisca, está aí a resposta do professor Tiago, que tem também outras observações sobre a segunda pergunta que ela diz, professor Tiago, está preocupada porque ela é concursada e quer saber se, no caso do marido que é agricultor, essa situação dela atrapalha o companheiro a pedir aposentadoria rural. Nada a ver, né, professor Tiago? Não, Luziano, não tem qualquer óbvio, qualquer impedimento, né? O fato de eu exercer uma atividade urbana não impede que o outro membro do grupo familiar exerça uma atividade rural. A lei diz que eu exerço ou de forma em regime de economia familiar ou de forma individual. Então, alguém pode trabalhar como concursada e eu continuar trabalhando na agricultura. Professor Tiago, duas perguntas com o mesmo perfil. A mensagem é do Márcio, em Fortaleza, que tem 45 anos de idade e 6 anos de exército brasileiro. E ele pergunta se esse tempo pode ser incorporado para a contagem do número de contribuições para o INSS. A mesma pergunta também é do Marcelo, em Aracati, mas o Marcelo tem apenas 6 meses. 6 anos de um, 6 meses de outro, no exército brasileiro. Essa pergunta é muito pertinente, Luziano, porque esse tempo pode servir como tempo de contribuição, sim. Está previsto no artigo 55 da Lei nº 8.213, mas o INSS não faz o reconhecimento automaticamente. Ou seja, já não está, já constando direto lá no CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, você tem que pedir a declaração de tempo de serviço militar e aí mostra no INSS quando for pedir aposentadoria e esse tempo deve ser certificado, sim. Professor Tiago, em General Sampaio, a dona Maria Rodrigues Souza está esperando a sua resposta. É professora da Prefeitura Municipal de General Sampaio, regime próprio e trabalha há 26 anos com carteira assinada na área do magistério. É concursada e tem 46 anos de idade. E lá vem a pergunta, quando posso pedir a aposentadoria? Já está na hora, professor Tiago? Dona Maria, se a senhora já estava com 25 anos até novembro do ano passado, muito provavelmente já estava, porque está com 26 anos hoje, que estamos ainda perto do final do ano. Então, a senhora já tinha 25 anos passado, no ano passado, já tinha direito a dar entrada na aposentadoria, porque a aposentadoria, ainda que seja para o regime próprio, é garantido para a mulher que tenha 25 anos de trabalho no magistério. Mais dúvida também na área do serviço público, Maria Margarida, em Aracoiaba. Sou funcionária pública do município e tenho 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. Aí fui dar a entrada nas papeladas e a mulher do IPM falou que só poderia pedir minha aposentadoria com 55 anos de idade e 35 anos de contribuição. Aí diz a dona Maria Margarida, professor Tiago, aí eu queria saber realmente com quantos anos eu posso me aposentar. Essa história de 35 anos de idade não, né, professor Tiago? Na verdade, Luziano, como ela tem um regime próprio, a gente tem regras específicas para os servidores públicos de cargo efetivo, como é que alguma pessoa que está vinculada ao regime próprio de previdência social. E aí eu vou ter requisitos como tempo do cargo efetivo, tempo de serviço público e também idade mínima para quem não preencher os requisitos até a época da reforma da Previdência. Mas me permita insistir, eu falei 35 anos de idade e ela disse que a resposta da funcionária do IPM, que é o Instituto de Previdência do Município, lá de Aracoiaba, seria com 35 anos de contribuição. Isso não tem, né, professor Tiago? Não necessariamente, Luziano. Agora, se os 35 anos de contribuição baterem com a idade mínima, aí sim ela vai ter que ter essa idade mínima. Então, vamos lá, o Pedro está em Tianguá, minha contribuição atrapalha meu pedido de aposentadoria como agricultor? É a primeira pergunta dele e relata, já tenho garantido minha contribuição de carteira assinada, mas se eu der entrada com as provas que tenho de agricultor, posso ter algum problema? Dou entrada ou é melhor ficar apenas contribuindo pela carteira assinada? Pedro, a lei diz que quando você se enquadra em alguma categoria de segurado obrigatório, que não é de segurado especial, então você perde a qualidade de segurado especial. Se você está contribuindo de carteira assinada, nem adianta ficar se preocupando com esse período de trabalhador rural segurado especial, porque ele vai ser desconsiderado. Então, basta realmente que você tenha um período mínimo de carteira assinada aí, um período de carência para dar entrada no benefício. Professor Tiago, quero que você acompanhe aqui o relato da dona Francisca Maria, que está em Santa Quitéria, nos acompanhando pela FM 97.3 e aguardando uma resposta. Com o seguinte relato, a minha filha recebe o BPC, ela é casada e é deficiente auditiva, tem dois filhos e o marido dela trabalha, mas ela não pode trabalhar, pois tem muita dor de cabeça, não pode ficar em lugar abafado. Será que ela corre o risco de ser cortada e perder o benefício, professor Tiago? Dona Francisca, ela pode passar por uma revisão sim pericial, se a perícia médica entender que ela não tem mais o impedimento de longo prazo, o benefício pode vir a ser cortado. Mas, se ela continuar provando que tem essa deficiência e impedimento de longo prazo, não há porque o benefício ser suspenso ou cessado, então ela deve continuar recebendo. Mais uma pergunta, você também pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. De Umirim, chega a pergunta, a nossa ouvinte não se identificou, mas diz o seguinte, eu estou aposentada, mas meu dinheiro caiu em uma conta no Piauí, como faço para transferir esse dinheiro para outra cidade? A senhora pode promover uma reclamação no telefone do 135, na ouvidoria do INSS e pedir que seja feita a transferência de benefício e manutenção, uma TBM, para que caia na conta correta que é de titularidade da senhora. Professor Tiago, preocupação do Elton Oliveira em Barreira, ali na região do Acarap, trabalhei em duas empresas e ao verificar no INSS não foi pago nada. Isso me trará prejuízo futuramente? É esquisito, professor Tiago. Contribuições durante determinado tempo em duas empresas não serem registradas pelo INSS? Verdade, Luziano. Pode ser que a falha tenha sido, na verdade, aí da própria empresa e não tenha recolhido aquela contribuição previdenciária a cargo da empresa, né? Aquele valor de cota patronal e o valor que é descontado do trabalhador e posteriormente recolhido também. Nesses casos aí, o Elton pode dar uma dor de cabeça para você provar a relação de emprego, mas se você tiver provas de que realmente trabalhou, você não vai ser prejudicado. Existe um enunciado do Conselho de Recursos de que a Previdência não pode indeferir benefício quando a obrigação de recolher o tributo era por parte do empregador. Então, se a empresa não recolheu, você fica garantido a ter reconhecido todos os seus direitos aí. Basta comprovar que realmente teve essa relação de emprego. Angústia e indignação do Paulo que está na cidade do Crato, na região metropolitana do Cariri, porque algumas pessoas recebem o dinheiro do auxílio doença e gastam com futilidades e outras que realmente precisam não conseguem obter o benefício, professor Tiago. Creio que ele se refira aqui não apenas ao auxílio doença, mas também ao auxílio emergencial. Pois é, Paulo. As pessoas têm a liberdade, né? A liberalidade de gastar o dinheiro como bem entendem, né? Eu tenho que, para ter acesso a um benefício, eu tenho que cumprir requisitos. Agora, como eu vou gastar realmente aí da individualidade de cada um? A gente sai da região sul do Ceará para a região norte, terra, com as ramificações do nosso professor Tiago Albuquerque. Em Corea U está o Raimundo. Tenho 35 anos de dei baixa na carteira de trabalho em novembro de 2019, onde eu trabalhava como repositor de mercadorias em um supermercado. Após minha saída, tive uma hérnia de disco que me deixou impossibilitado de exercer qualquer função. Fiz a cirurgia no dia 16 de novembro de 2019. Gostaria de saber que benefício eu posso conseguir, já que daqui para frente seria impossível exercer qualquer função onde ou na mesma função que eu trabalhava. Seu Raimundo, é possível que você exerça uma atividade em outra, em determinada área, né? Então, quando eu tenho incapacidade para uma função, pode ser que eu não esteja incapaz para tudo. Eu posso estar incapaz para outra atividade. A gente chama de capacidade residual, que ainda sobra. Agora, se para as atividades que você ainda teria capacidade de exercer atividade laborativa, não existir um nível de empregabilidade aí na região do Corea U, terra do meu avô, Luiz Albuquerque, ou então se não tiver, não for compatível com o nível social e de escolaridade que o senhor tem, então realmente talvez seja o caso do senhor ser definitivamente aposentado. Tem um benefício por incapacidade permanente. Vai realmente depender de para qual atividade o senhor ainda pode exercer o trabalho. Vamos voltar à região sul do Ceará, no miolo da região do Cariri. A Corina Pereira está em Missão Velha com a seguinte dúvida. Trabalhei até os meus 18 anos na agricultura e depois fui para a cidade trabalhar com carteira assinada. Há 5 anos voltei a trabalhar na agricultura. Tem como eu me aposentar com 55 anos de idade no trabalho agrícola? É possível, professor Tiago? Corina, só seria possível se quando completasse os 55 anos de idade já tivesse completado também 15 anos na atividade rural. Você disse que voltou a trabalhar há 5 anos, então você também teria que pegar esse trabalho até antes dos 18. Se somado o período antes dos 18 com esses 5 anos e o total desse 15 anos, sim, aos 55 anos poderia pedir a aposentadoria rural, porque o período urbano seria desconsiderado. Vamos continuar na região metropolitana do Cariri, porque o Antônio Barros está em Juazeiro do Norte. Diz que tem 58 anos de idade e 30 anos de trabalho. Queria saber se tem direito à aposentadoria, pois trabalha no turno da manhã e no turno da noite e é operador de máquina. Seu Antônio, se você trabalha exposto a ruído por causa desse maquinário aí, então o senhor pode ter direito à aposentadoria especial se comprovou que trabalhou pelo menos durante 25 anos exposto acima do limite de tolerância de ruído. Se o senhor tem 30 anos, sempre foi com esse maquinário e esse maquinário expunha o senhor a ruído acima do limite de tolerância, então o senhor já teria completado esses 25 anos até novembro do ano passado, época da reforma da Previdência, portanto já teria direito. Vamos subir a região da Ibiapaba, em Guaraciaba do Norte. Dona Maria Lúcia, tenho 50 anos de idade, 16 anos de auxílio e aposentadoria. Eu quero saber se ainda vou ser chamada para alguma perícia. Sim, Dona Maria Lúcia, a lei só dispensa de perícia aquelas pessoas que têm 60 anos ou mais ou 55 anos ou mais e também mais de 15 anos de percepção de benefício. A senhora já tem mais de 15 anos, então quando completar 55 anos de idade não pode ser mais convocada para a perícia. Professor Tiago, dúvida que chega de acopiar é do Armando Queiroz. Fui demitido no ano passado, no mês de janeiro, sem aviso prévio, através da Justiça do Trabalho. Foi dada baixa na carteira em 28 de fevereiro de 2019. O processo foi concluído agora, em março, no começo da pandemia. Este ano, eu estou trabalhando, eu tenho direito ao seguro-desemprego e ao PIS? Sim, tem direito tanto ao seguro-desemprego quanto ao PIS, principalmente se trabalhou durante aquele período de intertício mínimo de 24 meses exigido pela lei. Professor Tiago, mas nesse caso, como é que o Armando Queiroz tem direito ao seguro-desemprego? Ele saiu de um trabalho, teve baixa na carteira e já está trabalhando outra vez? Poderia ser referente ao período em que ele esteve desempregado, Luzenor. Não seria referente a esse ano em que ele está trabalhando, mas referente ao ano passado ainda, já que estava pendendo dele reconhecer o vínculo trabalhista para isso. Aqui não tem apenas esclarecimento sobre a Previdência Social, tem também na agenda o auxílio emergencial. É a dúvida da Raíssa Pereira em General Sampaio. Eu queria saber qual o valor do auxílio que eu vou receber, porque recebia R$ 1.200, e agora será que eu vou receber somente R$ 600? Raíssa, se você era chefe de casa e morava sem um companheiro ali, o valor realmente era de R$ 1.200. Agora, para essas prestações que vamos ter agora, desses meses em diante, na verdade o governo federal reduziu para menos ainda. Será uma parcela de R$ 300 até dezembro. Professor Tiago, vamos a Aracati, terra da belíssima praia de canoa quebrada, Márcia Sena. Sou professora contratada do Estado e trabalho em um colégio particular de carteira assinada. No mês de março, meu contrato de trabalho do colégio particular foi suspenso, porém não recebi o benefício do governo. Agora, a empresa me pediu para assinar novamente a suspensão do contrato. E eu disse que não iria assinar, até porque o governo não paga o meu vínculo contratual com o Estado. Quero saber se haverá algum problema, porque eu não fui assinar a suspensão do contrato. Pode haver algum problema de ordem organizacional com a entidade para a qual você presta esse serviço aí, mas em termos de previdência não teria nenhum. Agora, professor Tiago, um esclarecimento aqui para a Márcia Sena, que me deixou a dúvida. Como ela tem contrato empregatício, é funcionária concursada do Estado, aqui ela não seria beneficiada pelo programa do governo federal de redução de salário e jornada, mesmo tendo o contrato suspenso na outra escola? Isso mesmo, Zeno, ela teria que ter essa redução, tanto em um vínculo como no outro. Pergunta do Leandro Embaturité, sou segurado do INSS e levei uma queda de moto, quebrei o pé. Como posso dar entrada no auxílio-acidente? Baixei o aplicativo meu INSS, mas não consegui finalizar o requerimento, porque o próprio sistema me direciona para o atendimento presencial. O que faço? Leandro, realmente você vai ter que esperar um pouquinho aí para as agências poderem reabrir, porque o auxílio-acidente, ele não tem uma previsão de ser antecipado, como está sendo feito com o auxílio-doença. Então, é necessário realizar uma perícia médica para ser configurada a lesão consolidada e a redução da capacidade e ser gerado o auxílio-acidente. Nesse caso, professor Tiago, as agências do INSS, em sua grande maioria, já foram abertas ou reabertas, mas o trabalho de atendimento tem sido muito lento e quem está na fila vai ter que esperar um pouco mais. Ainda mais, Zeno, porque a gente tem essa dificuldade aí da retomada das perícias, né? A entidade de classe que representa os peritos médicos não tem sido conveniente com a ideia de voltar à atividade pericial. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui no Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. Daqui a pouco tem muito mais para você, ouvinte e internauta. O jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, comprometido com você, ouvinte e internauta, segurado, segurada da Previdência Social, volta agora com o professor Tiago Albuquerque, respondendo mais dúvidas e esclarecendo sobre os caminhos que você precisa entender para conseguir o benefício da Previdência Social. Dúvida da Aparecida em Tianguá. Sou agricultora e recebo Bolsa Família. Neste mês não saiu o auxílio emergencial, só os R$ 237 que recebo do Bolsa Família. O que posso fazer para regularizar essa situação? Ela se refere ao mês de setembro. Aparecida, é bom que você ligue para o telefone 121, que é o telefone do Ministério da Cidadania, para saber se essa parcela realmente não caiu ou se ela caiu, mas teve algum problema na agência do banco. E aí, sendo com o banco, a senhora procura a agência para poder saber para onde esse dinheiro foi destinado. Pergunta também de Tianguá. Vem da Dona Rosa. Um amigo meu é agricultor, ele tem 63 anos de idade, colocou a carta dele com 60 anos de idade, mas o pedido da aposentadoria veio negado. Ele colocou um advogado, mas estava demorando demais. Ele foi atrás das provas, de testemunhas, porém, até agora não conseguiu. O que eu devo fazer? Muita burocracia pelo caminho e paciência de quem faz esse tipo de pedido, seja por via jurídica ou administrativa, professor Tiago. Pois é, Luziano. A gente pode ter um processo que seja um pouco mais célebre, mais rápido, mas o processo também pode demorar um pouquinho mais de tempo, principalmente quando ele está pendente de análise de algum recurso. O INSS pode entrar com recurso, o advogado pode entrar com recurso se não está satisfeito com aquela decisão de primeiro piso ali. E aí a decisão pode levar um tempinho mais, podendo chegar até a Brasília e podendo levar anos realmente. É o caso de se ter paciência, ou então o próprio segurado ir lá na vara ou mandar um e-mail ou ligar e dizer o quanto está prestando daquele benefício que ele seja julgado logo. José Antônio em Fortaleza. Sim, José Antônio. Você parece que andou estudando aí a reforma da Previdência e a emenda 103, porque ela diz que quando ultrapassa os 20 anos mínimo de contribuição, para cada ano a mais que eu tenho, eu ganho mais 2% na alíquota sobre a qual vai incidir o salário de benefício. Então, se eu tenho até 20 anos, eu tenho uma alíquota de 60%. E para cada ano a mais, 2%. Então, se eu trabalhei 35 anos, eu vou ter uma alíquota de 90%. Mas se eu trabalhar 45 anos, minha alíquota será de 110% da valor da média dos salários. Naldier em Icó, gostaria de saber qual procedimento a ser tomado pelo fato de que meu pai e minha mãe precisam se aposentar. Sendo que minha mãe, desde o dia 18 de agosto, que fez 55 anos de idade, mas não pode entrar no requerimento, porque meu pai está com fichas de empresa em aberto. Já comuniquei ao INSS, bem como à Justiça do Trabalho, de forma remota. E até agora, nada. Desde o dia 11 de agosto, abri o requerimento no INSS e nada. O que farei para que minha mãe possa dar entrada na sua aposentadoria rural? Tem vínculo uma coisa com a outra, professor Tiago? Não teria, Luziano. Na verdade, há muitas vezes esse encontro de informações aí, entre quem está pedindo a aposentadoria como segurado especial e o cônjuge ou companheiro que tem esse vínculo urbano. Mas a lei, ela distingue isso aí. Ela não diz que eu tenho que trabalhar necessariamente com o cônjuge. Então, negar porque o marido tem uma atividade urbana, que está com um período lá em aberto, é uma negativa que não tem fundamento na lei. Mesmo que o INSS negue, a senhora tem a oportunidade de entrar na Justiça e pedir para provar que a senhora trabalha sozinha na atividade rural. Professor Tiago, mensagem que vem de longe do interior de Pernambuco é do Nivaldo. É funcionário público municipal, completa 61 anos de idade em 2021 e faz também 29 anos de prefeitura. Ele quer saber se há esse tempo de trabalhador urbano pode juntar mais 5 anos como trabalhador rural e pedir a aposentadoria. Nivaldo, pode sim somar esse período aí de atividade rural com atividade urbana. Então, você teria 29 mais 5, 34 anos. Não poderia pedir a aposentadoria ainda, porque teria que ter 35 anos até o dia 12 de novembro de 2019. Mas a sua regra de transição exigiria um pedágio bem pequeno aí de menos de um ano. Você que está nos acompanhando pelas emissoras de rádio do interior do Ceará que retransmitem o alerta geral ou na região metropolitana de Fortaleza, pela internet, pela FM 104.3, pela FM 107.5, mande a sua dúvida, escreva um texto dizendo em que cidade você se encontra, o seu nome e também a pergunta. E encamine essa mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Pergunta da Manuela em Icó. Ela tem câncer de tireóide e está fazendo tratamento. Quer saber, professor Tiago, se nessas condições de saúde pode requerer algum benefício do INSS? Sim, Manuela. Se você era uma segurada da Previdência Social porque trabalhava como segurada especial ou contribuía, a senhora pode ter direito a um benefício por incapacidade, a ser ou de incapacidade temporária ou permanente a depender do nível da doença incapacitante que a senhora tem. Se a senhora não contribuía, pode pedir o benefício de prestação continuada ou lousa a pessoa com deficiência desde que comprove que também a família se encaixa naquele critério de renda per capita, ou seja, de vulnerabilidade social. Aproveitando, mando um abraço aí para a dona Socorro e dona Lígia aí de Icó. Freitas, em Pacatuba, tem 42 anos de idade e 19 anos de contribuição como motorista porteiro. É homologado, possui deficiência visual e ele diz que é cego total de um olho. E quer saber, professor Tiago, em quanto tempo pode pedir a aposentadoria? Sr. Freitas, a aposentadoria para a pessoa com deficiência pode ser reduzida. Se a pessoa tiver pelo menos 15 anos de contribuição, que é o equivalente a 180 meses, ele tem direito a se aposentar aos 60 anos de idade e não somente aos 65, como é para os outros homens. Claro, pode dar entrada no salário maternidade, desde que as crianças não tenham mais de 5 anos de idade, porque fora isso aí estaria prescrita aquelas parcelas. Professor Tiago, pergunta curiosa do Luciano em Guaraciaba do Norte. Ele trabalha há 6 anos recebendo insalubridade e quer saber como funciona a conversão pelo tempo para a carência dos 15 anos necessários ao pedido de aposentadoria? Luciano, infelizmente o entendimento do INSS e da Justiça também é de que o período que você converte de especial para comum, ele só serve para tempo de contribuição, ele não serve para carência, porque a carência teria que ser um período trabalhado mesmo, não poderia ser uma contagem ficta, uma contagem em dobro, uma contagem de conversão. Então eu posso converter, mas não serve para carência. Vamos à região do Vale do Jaguaribe, em Russos está a Maria, relatando que sofreu um acidente na empresa, perdeu membros do corpo nesse acidente, mas não tinha carteira assinada. Agora, professor Tiago, depois do acidente, ela pergunta, tem o direito a algum benefício? Dona Maria, se a senhora não tinha carteira assinada, mas trabalhava, em provando que tinha relação de trabalho com alguma empresa, sim, a senhora tem qualidade segurada e poderia pedir um benefício de incapacidade temporária ou permanente. Se a senhora não tinha carteira assinada porque não trabalhava, mas tem uma lesão consolidada que se equipara a uma deficiência e causa impedimento de longo prazo, pode pedir o benefício de prestação continuada. Também em Russos está a dona Rafaela, meu marido é doente e tem todos os exames médicos. Em 2018, foi concedido a ele oito meses pelo INSS, mas em fevereiro de 2019, o benefício foi negado. Nós fomos para a justiça, que disse que meu marido tinha condições para trabalhar, mas os exames constataram que ele é doente. Ele tem 12 anos de contribuição e 57 anos de idade. E pergunta a Rafaela, ele pode pedir a aposentadoria, professor Tiago? Claro, Rafaela. Agora, essa aferição da incapacidade temporária ou permanente, ela depende muito da avaliação pericial do médico. Então, a gente sempre recomenda que você faça uma instrução probatória bem legal aí da incapacidade. Junte o receituário, o atestado médico, o guia de internação, tudo que prove que realmente ele não pode trabalhar. Aqui você tem um show de informações, esclarecimentos e orientações na área da Previdência Social. Mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Valdir, em Camusim, tem 49 anos de idade e contribui a 29 anos para a Previdência Social. E tem duas perguntas. Primeira pergunta, quanto tempo falta para ele se aposentar? E a segunda pergunta é mais a orientação. Qual o melhor sistema para que o Antônio, para que o Valdir peça a aposentadoria, professor Tiago? Valdir, está faltando um pouquinho de tempo aí para você. Você se encaixaria na regra de transição, onde teria que pagar mais 12 anos, porque faltava 6 anos para completar os 35 e um pedágio de mais 100%. Então, faltaria 12 anos. Mas, se aposentaria com menos tempo do que esperar a idade mínima. Você tem 49, mais 12, daria 61 anos. É mais rápido do que esperar a idade mínima de 65 anos. O melhor sistema, se você está perguntando sobre o sistema de cálculos, Eu gosto muito de usar um sistema chamado Prévios, que é um sistema que calcula bem a aposentadoria e o valor da renda mensal inicial. Antônio, em Itapajé, tenho 60 anos de idade, mas ainda estou contribuindo para o INSS. Vou completar 15 anos de contribuição em dezembro de 2021. Eu queria saber se quando chegar aos 15 anos de contribuição, vou pedir minha aposentadoria ou tenho que aguardar mais 6 meses depois? Explica direitinho, professor Tiago, para o Antônio, 60 anos de idade, se ele for trabalhador rural, se for contribuinte urbano. São Antônio, se o senhor for segurado especial, trabalhador rural, pescador, quilombola ou indígena, realmente aos 60 anos já vai poder pedir aposentadoria. Agora, se o senhor for trabalhador urbano, vai ter que esperar mais do que 6 meses, porque a aposentadoria por idade, na verdade, é aos 65 anos para o homem. Professor Tiago, dúvida da Sabrina, em Uruburetama. Ela disse que a tia está com câncer. Seu médico deu um encaminhamento para o INSS, mas ela relata que a tia é contratada pela prefeitura desde abril, nunca contribuiu para o INSS, somente do mês de abril para cá. O que ela deve fazer, professor Tiago? Olha, se a sua tia trabalha para a prefeitura e não contribuiu, isso não é um problema dela, porque a responsabilidade de descontar o valor do INSS e depois recolher é da prefeitura. Se ela mostrar que tem essa relação de trabalho com a prefeitura, o período dela deve ser averbado e ela tem direito a ter um benefício do INSS, se for constatada a incapacidade. E se não existir, como ela diz, contribuição para o INSS, mas tendo contribuição para o Instituto de Previdência do Município, se for o caso de Uruburetama, qual é a situação? Faça esse questionamento, porque outros ouvintes têm também situação similar. Perfeito, Luzenor. Realmente é uma análise bem adequada que você fez aí, porque alguns entes federativos, alguns municípios podem ter os seus regimes próprios. O regime próprio, ele também dá o direito a alguns benefícios, como também aquele afastamento lá por incapacidade ao trabalho. Então, se não está no INSS, porque o seu ente federativo, o seu município tem um regime próprio, a senhora pode buscar junto ao regime próprio esse direito ao afastamento. Temos mais um intervalo e você fica aguardando, porque tem muito mais para você aqui no Alerta Geral. Olá, ouvinte e internauta, estamos de volta aqui. A gente toma café e toma água com você ao seu lado e com a presença do professor Tiago Albuquerque, tirando as suas dúvidas na área da Previdência Social. Agora, a pergunta é da Aparecida em Aquiraz, tenho 47 anos de idade e trabalhei um ano com carteira assinada. Agora estou desempregada. Eu quero saber se tenho o que pagar o INSS para me aposentar e quantos anos faltam. Professor Tiago, pergunta importante e mais importante, Aparecida, vai ser a resposta do professor Tiago Albuquerque, porque você tem apenas 47 anos de idade e tem uma longa vida pela frente. Importante você ter o vínculo com o INSS. Tem uma longa vida pela frente e a gente sabe, Luziano, que a vida é cheia de infortunios. Então, pode ser que durante esse tempo aí, até que ela chegue à idade mínima para poder se aposentar, ela passe por uma maternidade, passe por um acidente, uma doença incapacitante ou até, infelizmente, um óbito. Então, é bom pagar a Previdência não só visando a aposentadoria, mas toda essa proteção aí que o seguro social dá ao segurado ou assegurado da Previdência. A senhora vai ter que contribuir com mais algum tempo aí para completar pelo menos 15 anos de contribuição, que é o tempo mínimo para ter direito à aposentadoria. Além disso, além da aposentadoria, como a gente já falou, se até você completar os 62 anos, que é a idade mínima, você ocorrer qualquer contingência social coberta pela Previdência, a senhora também vai ter direito a salário e maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e outros benefícios. Professor Tiago Melri, em Ocara, o filho dela tem paralisia cerebral e recebe o LOAS, mas o benefício foi cortado há seis meses e ela quer saber se vai receber esse benefício correspondente aos seis meses que estava suspenso. E outra pergunta dela, ela disse que o marido tem carteira assinada, são quatro pessoas dentro de casa. E pergunta, não dá direito do meu filho receber o LOAS por isso, por essa razão? Melri, a gente teve uma alteração na lei, mas talvez a sua suspensão tenha ocorrido um pouquinho antes disso aí, dessa alteração da lei. Porque antes a lei dizia que tinha que ser inferior a um quarto, então um salário mínimo para quatro pessoas não dava direito ao BPC. Agora a lei foi alterada pela lei 3982 para dizer que pode ser de até um quarto. Então hoje, de acordo com o que a senhora está narrando aí, poderia sim ser mantido o benefício. Então vai depender de como você provar que o INSS realmente suspendeu indevidamente. Se o INSS for considerado que a suspensão for indevida, o INSS tem que pagar todos esses seis meses sim. Se não conseguir o retroativo todinho, pelo menos a partir de agora, já que a lei diz que pode ser até de um quarto por pessoa, a senhora consegue um novo benefício para o seu filho. Professor Tiago, dúvida do JFL em Oroz. Tenho 62 anos de idade e tenho mais de 20 anos de contribuição para o INSS. Possuo doença de chagas e tenho problema no coração. Já dei entrada várias vezes pedindo benefício e sempre foi negado. Coloquei nas mãos de um advogado, ele deu entrada três vezes e foi negado. Entreguei para outro advogado e ele viu que no INSS constava que eu não tinha problema de saúde. Paguei, peguei todos os meus exames e comprovantes e aí o advogado voltou na justiça, mas depois o processo foi arquivado. O JFL quer saber qual o caminho para ele garantir o benefício no INSS. Sr. JFL, é importante que o senhor tenha toda essa documentação médica aí e possa fazer um novo pedido administrativo, né? Porque a doença vai se agravando, principalmente quando a idade também vai ficando mais avançada. Se o senhor mostrar que realmente agora, com essa idade que o senhor tem, está incapaz para o trabalho, não tem porque o INSS deixar de reconhecer. Então o senhor pode entrar com um novo pedido. Margarete, hein, oró, sou cadeirante, dependo do benefício BPC e gostaria de saber se posso cancelar esse benefício e fazer por idade. Tenho 52 anos de idade. Eu não entendi aqui bem quando ela pergunta para o Sr. Tiago se pode fazer o benefício por idade. Será que está perguntando sobre a aposentadoria por invalidez? Luzenor, eu entendi que na verdade ela queria dispensar o BPC para receber a aposentadoria por idade, porque é um benefício mais vantajoso, porque gera direito ao 13º, pode fazer empréstimo consignado, gera direito à pensão por morte se ela vier a óbito. Se a pergunta realmente é essa, dona Margarete, a senhora pode renunciar ao BPC sim. A lei diz que ele pode ser renunciado, mas a senhora só poderia pedir a aposentadoria por idade se for uma agricultora aos 55 anos de idade e não agora. José Moraes, em Quixeré, tem 49 anos de idade e contribui desde 1989. Trabalhou 13 anos com insalubridade na área de recursos humanos. E quer saber, professor Tiago, se pode dar entrada no pedido de aposentadoria? José, olha, 13 anos convertendo aí de especial para comum vai dar mais ou menos aí quase 5 anos. Então, somando os 13 com esses 5 anos, daria 18, com mais, perdão, desde 89 com esses 5 anos a mais, daria 35 anos de contribuição. Se o senhor mostrar que tinha esses 35 anos redondinho até o dia 12 de novembro de 2019, já teria direito a adquirir a aposentadoria por tempo de contribuição, já poderia pedir o benefício. Bruna Souza, em Quixer Amoblin, professor Tiago, tenho 17 anos e uma irmã de 10 anos. Perdi minha mãe que recebia um benefício do LOAS. Quero saber se eu e minha irmã teremos direito a ficar recebendo algum benefício. Minha mãe era separada legalmente do meu pai. Ela trabalhava de CLT e ganhava um salário mínimo. Bruna, se sua mãe era seletista, se ela trabalhava de carteira assinada, então realmente sua mãe, no lugar do LOAS, poderia ter pedido o benefício de incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez. Aí você mostrando que ela tinha essa qualidade de segurado porque trabalhava, sim, ela tem direito a gerar pensão por morte e vocês teriam direito ao benefício. Então, professor Tiago, pelo que eu entendi na narrativa da Bruna Souza, nessas condições, a mãe teria deixado uma pensão por morte para os filhos. Sim, mas se o INSS concedeu indevidamente, no lugar da aposentadoria, o LOAS, o que ela pode fazer é provar que a mãe teria direito ao LOAS, perdão, à aposentadoria por invalidez ao invés do LOAS, e aí essa aposentadoria por invalidez faria com que elas tivessem direito à pensão por morte. Orlando, hein, Icó, trabalho na roça desde pequeno, em torno de 7 a 8 anos de idade, e quando eu tinha 13, entre 13 e 14 anos, fui picado por um barbeiro e adquiri a doença de Chagas. Então, eu dei entrada no INSS a uma aposentadoria por invalidez, mas o INSS negou o pedido, então eu botei nas mãos de um advogado e passei mais nove anos esperando. Mais uma vez, o INSS me negou por ordem de uma juíza que ordenou que o INSS me desse o tal do BPC, também chamado de LOAS, ou Amparo Social. Mas não estou satisfeito com o benefício que eles me deram, pois como eu trabalho na roça desde pequeno, eu acho que eu mereço e tenho direito a uma aposentadoria por invalidez. O que você me diz? Eu posso migrar do BPC para a aposentadoria por invalidez? E como faço para conseguir esse benefício? É possível, professor Tiago? Orlando, se você teve períodos de trabalho agora, posterior à percepção do BPC, então você poderia usar novas provas para mostrar que tem essa qualidade segurada e converter o benefício de prestação continuada numa aposentadoria por invalidez. Ou então, se você tivesse novas provas referente àquele período lá atrás, quando a juíza negou, mas mandou dar o BPC, se você tivesse novas provas mostrando que lá atrás teria direito a aposentadoria porque tinha qualidade de segurada especial, sim, seria possível a conversão. Agora, se não tiver nova prova, se nem tiver pedido novamente administrativamente, aí existe a coisa julgada sobre aquele caso e não poderia converter agora. Professor Tiago, Maria do Socorro está em Viçosa do Ceará em dezembro de 2019. Deu entrada no pedido de aposentadoria pelo sindicato. Até hoje, segundo ela, não recebeu nenhuma resposta do INSS. Foi negado na primeira vez, depois colocou mais provas e nada. Sempre em análise. Tem alguma coisa errada? O que eu faço? Pergunta da dona Maria do Socorro em Viçosa do Ceará. Dona Maria, nesses casos onde a gente tem uma demora muito grande para ter o DDB, a DDB, a data de despacho do benefício, o que a gente recomenda é que você já procure a Defensoria Pública ou a advogada, a advogada privada, para poder dar entrada já na Justiça. Porque o INSS realmente tem demorado mais a fazer essa análise virtual, principalmente dos processos que foram pedidos antes da pandemia. Então, a Justiça entende que com mais de 45 dias na demora da resposta, é possível já entrar na Justiça e pedir que o juiz resolva aquele caso. Mensagem da Edlene em que xadá tem um filho especial que depende de mim para tudo. Ele recebe o BPC e eu gostaria de saber se tem o direito de receber os 25%. É possível, professor Tiago? Não, os 25% é apenas concedido às pessoas que têm benefício previdenciário. Para o INSS, só para quem tem aposentadoria por invalidez. E para a Justiça é possível conceder a outras aposentadorias também, desde que prove que a pessoa que tem uma necessidade não eventual da assistência de terceiro. Ouvinte da FM 106.5 na região metropolitana do Cariri, em Crato, e na cidade de Barbalha, vizinho ali, professor Tiago Colado, em Crato, está a Regilane com a seguinte dúvida. Tenho 39 anos de idade e recebo um auxílio doença, pois tenho um problema na visão. Tenho 22 graus em cada olho. Gostaria de saber se tenho o direito de receber o 13º salário, que vai ser pago aos segurados do BPC. Há poucos instantes, o professor Tiago falou sobre quem tem direito ao 13º salário como beneficiário da Previdência Social. Regilane, se você recebe o auxílio doença, você vai ter direito ao 13º sim, porque o benefício de auxílio doença, ele gera o direito ao 13º. Agora, o BPC não gera. O BPC nem gera o 13º, nem gera direito à pensão por morte. Então, se você tem a BPC, aí não tem direito. Mas se for auxílio doença, sim, o 13º tem que ser pago. Maria em Fortaleza, sou viúva. Quero saber se tenho direito à pensão. Meu marido não trabalhava com carteira assinada. Dona Maria, se ele não trabalhava de carteira assinada, mas trabalhava por empresa, sim, você tem direito à pensão por morte. Porque mesmo que a empresa não tenha pagado a contribuição dele, era obrigação do Estado, da Receita, fiscalizar. Então, a senhora teria direito a reconhecer esse período aí. Agora, se ele não trabalhava de carteira assinada, porque ele não trabalhava em nada, ou trabalhava por conta própria, e ele não recolhia, aí, infelizmente, a senhora não teria direito a receber a pensão por morte. Professor Tiago, a Regina em Calcaia está esperando uma orientação. Ela diz que o irmão tem 54 anos de idade, é epilético desde os 8 anos de idade, e não vive sem os remédios. E narra a dona Regina, ele nunca se firmou em um emprego, porque quando passava mal, o patrão o mandava embora. Hoje vive com a ajuda do nosso pai, relata a dona Regina, que divide a aposentadoria dele com o irmão. Me oriente em algum direito? Qual é a orientação e esclarecimento para a dona Regina em Calcaia, professor Tiago? Dona Regina, se ele não tem tempo de trabalho suficiente, aí, para carência, para pedir um benefício previdenciário, o que a gente orienta é que possa pedir o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, também chamado de amparo à pessoa com deficiência. Então, ele provavelmente se encaixa nos seus critérios, aí, porque a epilepsia é um impedimento de longo prazo. Então, ele poderia pedir esse benefício. Roberto Carlos, nome de cantor, em Tianguá, gostaria de saber se o INSS já reconhece o portador de visão mono como cegueira. E se a resposta for positiva, quais os direitos referentes à aposentadoria? Roberto Carlos, vai depender do tipo de trabalho que você alega desenvolver, mas o INSS não reconhece cada doença como totalmente incapacitante. Vai depender da profissiografia, de como você realiza seu trabalho. Agora, a gente tem uma súmula do STJ, que é a súmula 377, e a súmula 45 da AGU, dizendo que a pessoa que é portadora de visão monocular, ela tem direito a concorrer às políticas de pessoa com deficiência. Francisco dos Santos, em Baturité, sou funcionário do Estado e tenho 28 anos de serviço, tenho um período fora. Como faço para averbar esse tempo que estava fora? Seu Francisco, se não for concomitante ao período que você já estava trabalhando aí no regime próprio, o senhor pode pedir a CTC no NSS, certidão de tempo de contribuição e trazer para o regime próprio para poder fazer essa averbação. Professor Tiago, dúvida do André em Crato. Minha irmã vai completar 56 anos de idade, não deu entrada no benefício dela ainda, mas está com medo porque há um benefício do filho dela, que é deficiência, benefício do qual ela é tutora. Eu queria saber se corre o risco da minha irmã perder o benefício caso ela dê entrada na aposentadoria. Esclareça bem direitinho, professor Tiago, para o André, seguir os passos mais seguros nos caminhos do benefício previdenciário. André, não tem uma vinculação automática que ao receber a aposentadoria será acessado o benefício de prestação continuada dessa pessoa da família. Mas o NSS pode fazer uma reavaliação da renda e se a renda não se encaixar mais naquele critério de ser de até um quarto salário mínimo por pessoa, o NSS pode suspender o benefício. Só que judicialmente, na justiça, a justiça entende que a renda per capita por pessoa pode ser um pouquinho maior, pode ser mais flexibilizada. Então, se o NSS vier a suspender, o senhor pode entrar com a ação para pedir essa relativização aí do valor da renda. O André deixou outra pergunta. Ele disse que é viúvo, tem uma pensão por morte da esposa e vai fazer 58 anos de idade. Trabalhou muito tempo em firma e agora está na agricultura. Mas teve uma firma que trabalhou por uns 13 anos, que abriu falência e ainda não foi dado baixa na carteira. Ele disse que não tinha como dar baixa e pagar os direitos. Agora, relato, André, professor Tiago, agora estou com receio de chegar à idade de me aposentar e o tempo que trabalhei nessa firma não foi contado. O que faço? Vai ser contado, sim, de qualquer forma, mesmo que não tivesse sido dado baixa, viu, André? Você, inclusive, pode de próprio punho dar uma declaração de quando se fidou um vínculo que mesmo a empresa não tenha dado baixa, aquela sua autodeclaração serve para comprovação do seu último mês ali naquela empresa. A obrigação de recolher a contribuição previdenciária é sempre do empregador. Então, você não pode ser punido se a Receita não fiscalizou aquela empresa. Antônio, em redenção, diz que contribuiu 17 anos para o INSS, mas há seis anos está sem vínculo e quer saber quantos meses precisa contribuir para voltar a ter direito ao auxílio-doença. Excelente pergunta, viu, Luzenor? Antônio, para você ter direito a um benefício, quando você perde a qualidade de segurado, você precisa completar 50% da carência que é exigido para pedir aquele benefício. No caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, benefício de incapacidade temporária e permanente, o período de carência é de 12 meses. Então, 50% de 12 meses são seis meses. Com seis meses que você tiver na nova filiação, você resgata todo o tempo de contribuição lá de trás. Professor Tiago, para o ouvinte, internauta que está nos acompanhando de qualquer parte do Brasil, tem um canal direto para você mandar a sua mensagem com a dúvida. Na área da Previdência Social, o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Foi o que fez o El Cimar em Saboeiro, que mandou a seguinte mensagem. Minha esposa é funcionária aposentada do Estado. Ela prestou serviço por 13 anos à Prefeitura. Eu quero saber se ela tem direito a algum benefício. É possível, professor Tiago, 13 anos de contribuição ou de prestação de serviço ao município de Saboeiro? Luzenor, seria possível se ela tivesse o período mínimo de 15 anos, que é o período de carência. Aí ela poderia ter uma aposentadoria de um regime e aposentadoria de outro regime. Se Saboeiro tiver um regime próprio, poderia ter o benefício de lá, desde que cumprido os outros requisitos. Se Saboeiro não tiver o regime próprio, mas ela tivesse 15 anos de trabalho e a idade mínima, poderia também ter o direito ao benefício do RGPS. Mas só se ela tivesse o período de carência exigido, que é de 15 anos. Tem muitas outras mensagens encaminhadas pelos nossos ouvintes e internautas. E daqui a pouco eu volto com o professor Tiago Albuquerque, com esses esclarecimentos úteis na sua vida. Você que é segurado, segurada da Previdência Social, ou está trabalhando informalmente e precisa dessa orientação. Daqui a pouco. Voltamos no último bloco do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. Correndo aqui com o professor Tiago Albuquerque, porque são muitas mensagens dos nossos ouvintes e queremos atender a todos. A dúvida agora é da Lúcia Matos, em Tejuço Oca, tem 50 anos de idade e vai completar 23 anos de serviço e contribuição para o INSS. Quer saber com quanto tempo pode se aposentar, professor Tiago? Dona Lúcia, vai demorar um pouquinho mais, porque a senhora vai ter que completar uma regra de transição. Essa regra de transição vai exigir que a senhora pague 50% do tempo que estava faltando, até a emenda 103, para completar os 30 anos. Então, provavelmente a senhora tinha 22 anos, faltaria 8, então hoje teria que pagar mais 4 anos. Tem que completar os 30 e mais 4 anos. Vai bater mais ou menos perto ali, mas vai fazer com que a senhora se aposente antes da idade mínima. A nossa ouvinte Fernanda está em mero oca, em nome da mãe, faz a seguinte pergunta. Minha mãe tem 19 anos de contribuição como professora, mas desde 2004 não trabalha mais, somente na agricultura. Ela já tem 59 anos de idade. Como fica a aposentadoria da minha mãe, professor Tiago? Pergunta a Fernanda em mero oca. Fernanda, se ela tiver 15 anos na atividade rural, como ela já tem mais de 55 anos de idade, já poderia pedir o benefício de trabalhadora rural. Agora, se ela não tiver comprovado os 15 anos na atividade rural, ela pode aproveitar o tempo urbano com o tempo rural e pedir a aposentadoria dela quando ela completar 61 anos de idade ano que vem. Pergunta da Patrícia em Icó. Minha mãe tem 43 anos de idade, vive há mais de 20 anos com o marido, mas não são casados, tem 4 filhos, apenas um é menor de idade. Se o esposo dela vier a falecer, ela tem direito à pensão ou será somente para o menor de idade? O que ela precisa fazer, professor Tiago? Sim, Patrícia, a legislação protege tanta pessoa que é casada ou vive em regime de união estável. Então, se ela comprovar que é companheira dele, ela também terá direito à pensão por morte. Faltou uma informação para a Patrícia, professor Tiago. Desde que o companheiro da mãe dela tenha vínculo empregatício, aí sim está garantida a pensão. Perfeitamente, Luzenor. Se ele tiver uma qualidade de segurado ou se ele já for aposentado, então ele deixa a pensão por morte. Pergunta da Maria em Baturité. É, tem uma criança de 5 anos que, aos 3 anos, foi diagnosticada com autismo leve. Eu e o pai dele temos carteira assinada. Quero saber se o meu filho tem algum direito de receber auxílio. Poderia ter direito, mas eu teria que provar também que realmente essa doença que ele tem, ele causa um impedimento de longo prazo. Se é leve, pode ser que não seja caracterizado. Agora, se conseguir comprovar que realmente causa esse impedimento e essas barreiras sociais para que ele tenha acesso à sociedade no todo e no mercado de trabalho, sim, pode ter direito. O valor da renda de vocês poderia não se enquadrar no critério de renda, mas como a gente tem dito aqui, o judiciário entende que a renda pode ser um pouquinho superior do que a lei estabelece. Pergunta na área do auxílio emergencial é do Ailton em Baturité. Minha esposa foi receber o pagamento do auxílio emergencial no dia 27 de agosto deste ano, quando ela passou o cartão e saiu a mensagem, pagamento bloqueado. Aí nós fomos na ação social e me informaram que ela estava recebendo o benefício da Previdência. No momento, eu estou recebendo um adiatamento do BPC de R$ 600. Como devo proceder? Qual é a recomendação para o Ailton, professor Tiago? Ailton, se é você que está recebendo o BPC, não teria por que ser negado o benefício do auxílio emergencial da sua esposa, porque são benefícios distintos, de titularidade distintas, então não teria por que haver esse impedimento aí. O senhor pode recorrer dessa decisão aí através do aplicativo da Caixa, mostrando que o beneficiário não é sua esposa, inclusive pegando no INSS, através do site, uma declaração de inexistência de beneficiário. Railene, em Russas, recebo o auxílio doença previdenciário. Posso concorrer a uma vaga de emprego? Se sim, como deficiente ou uma vaga normal? Railene, vai depender de qual incapacidade que você tem. A lei diz que eu posso estar incapaz para uma atividade, receber o auxílio doença e trabalhar em outra. Então, vai depender se for diferente para a doença que você está recebendo o auxílio doença, sim, pode trabalhar e receber ao mesmo tempo. Maria, em Nova Olinda, gostaria de saber se tenho direito à pensão por morte. Maria, ela era separada e no papel não era. Maria, não. A lei diz que se você era separada de fato, você não tem direito, a não ser que ele pagasse alguma ajuda financeira ou alguma pessoa alimentícia. Jesus Pereira, em Camus, sim. Tirei duas parcelas do auxílio emergencial, nesse período me aposentei. Eu tenho o direito de tirar as outras parcelas ou não? Jesus, a partir do momento que você ficou aposentado, não pode receber concomitantemente ao mesmo tempo auxílio emergencial e aposentadoria. Mais uma dúvida agora da Maria no interior do Ceará. Recebi meu auxílio doença até abril e em maio era para fazer perícia, mas por conta da pandemia as agências estavam fechadas. Eu pedi o auxílio emergencial e lá diz que eu estou recebendo o auxílio, mas não estou. Afirma de forma categórica a Maria. O que faço? Vou pedir agora uma nova perícia médica. E será que vou receber os seis meses que não estou recebendo o benefício? Dona Maria, para ter recebido de forma não intermitente, a senhora teria que ter feito pedido de prorrogação antes de ser cessado. Aí teria direito a receber todo atrasado. Como a senhora está requerendo só agora, aí só vai ter direito a partir da data de entrada do requerimento. Professor Tiago Antônio Aparecido, Antônia Aparecida em Martinópolis. No mês de agosto eu não recebi o Bolsa Família nem o auxílio emergencial. São sete pessoas na casa e eu não recebi nada. Neste mês eu olhei no aplicativo do Bolsa Família, mas não constava o auxílio emergencial. Gostaria de saber se eu vou receber o valor do mês de agosto ou não. É, para receber, se não houve qualquer irregularidade, você tem que receber todos os meses, assim como as demais pessoas, né? Inclusive, recebendo aquelas parcelas que foram prometidas pelo governo federal até dezembro, no valor menor. Professor Tiago, a Maria Lourdes está em ICOE e diz o seguinte. Eu tirava R$ 1.200 do auxílio emergencial até o mês de setembro. Agora veio R$ 300, ou seja, ela tirava até o mês de agosto. A partir de setembro veio o valor de R$ 300. Está certo isso? Porque desconfio que seja por causa do meu esposo que se aposentou há três meses. O que vocês acham? Dúvida da Maria Lourdes, hein, ICOE? Dona Maria Lourdes, realmente esse é o valor que o governo federal ficou de pagar até dezembro. Então a parcela agora realmente só será de R$ 300. Maria, também no interior do Ceará, gostaria de saber se quem se aposentou neste mês tem que devolver as parcelas do auxílio emergencial que recebeu nos meses anteriores. Não e não e não, né, professor Tiago? De forma nenhuma. Se foi antes do período em que você se aposentou, pode ter recebido e não precisa devolver. Para a Maria e para os nossos ouvintes e internautas que recebem o benefício do auxílio emergencial, não pode haver acúmulo de benefícios. Por exemplo, quem recebe algum pagamento da Previdência Social, não pode receber o auxílio emergencial. Felipe, em Aratuba, serviu o Exército Brasileiro por oito anos e hoje sou agricultor. Em qual aposentadoria irei me enquadrar no futuro? Felipe, se você tiver 15 anos na atividade rural, pode ter direito à aposentadoria como segurado especial aos 60 anos. Agora, se não tiver 15 anos só na atividade rural e precisar utilizar esse tempo do Exército, só vai ter direito à aposentadoria como trabalhador urbano aos 65 anos de idade. Maria Alves, em Morrinhos, meu marido recebe o auxílio doença que passou para a aposentadoria por invalidez. Eu sou responsável por ele, tudo está no meu nome. Eu gostaria de saber se quando eu for me aposentar, irei enfrentar algum problema. De forma nenhuma, não impede que seu marido receba o benefício da Previdência e a senhora também receba outro. Marlene, em Aracati, dei entrada na minha aposentadoria em abril do ano passado, mas o pedido veio negado. Entrei na Justiça, já está com um ano e cinco meses e, desde então, não recebi nenhuma mensagem do INSS. Agora, recebi um comunicado para gravar um vídeo e levar para Limoeiro para mostrar a vida de agricultor. Gostaria de saber se isso é normal. Tenho 56 anos de idade e sou agricultora. Tem alguma relação com a prova de vida, professor Tiago? O que é essa cobrança aqui do INSS? Se é que é do INSS. Pois é, Luziano, essa história de gravar um vídeo aí para levar para Limoeiro não está parecendo um procedimento bem comum, não. Agora, nesse momento de pandemia, a gente sabe que a Justiça estava realizando teleperícias, teleaudiências e pode ser um novo procedimento adotado. O bom é que ela ligue lá para a vara onde está acontecendo o processo dela para saber se foi realmente demandado pela aquela vara. Irami, em Pentecoste, para terminar esta edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. Eu tenho um filho e eu não recebi os R$ 1.200 do auxílio emergencial. Se eu der entrada no Bolsa Família, eu recebo os atrasados? E outra pergunta, eu já trabalhei de carteira assinada no ano de 2016, passei só seis meses com carteira assinada. Agora, em 2020, se eu tiver um filho, eu tenho o direito de receber salário maternidade? Duas perguntas, professor Tiago. Vamos lá, o Bolsa Família só vai poder ser pago realmente durante o período em que você exerceu esse direito, se você já pediu benefício. Quanto ao seu filho, a senhora não teria direito a um salário maternidade agora, porque já teria mais de três anos desde quando encerrou o último vínculo, então a senhora não teria mais qualidade de segurada. Professor Tiago, e quanto à questão do Bolsa Família, ela tem direito a receber o dinheiro? O atrasado não, Luziano, só a partir de quando ela deu entrada nesse pedido. Final da nossa conversa, algumas mensagens ficaram sem resposta, mas você, ouvinte e internauta, não se preocupe, porque aqui nós temos o compromisso de levar a você informação segura, precisa, na área da Previdência Social. As suas perguntas serão respondidas aqui no Alerta Geral. Professor Tiago Albuquerque, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado, bom final de semana, grande abraço. Um forte abraço a todos. Grande abraço a você, ouvinte e internauta. Um forte abraço a todos.